Esteja convosco, ele está no meio de nós, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Sim, Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Toda lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, irmãs, estamos neste mês bonito, mês de outubro. Celebramos Nossa Senhora, é o mês dela. Mês do Rosário, porque também lembramos Nossa Senhora do Rosário. É, quinta-feira aqui teve as celebrações em honra de Santa Rita, merece também. Também o mês missionário, mês das crianças. E os textos observaram bem, dos anos, uns 30 anos, 20 anos, vamos colocar 20 anos, mas 30 anos para cá, a televisão, a grande mídia, começou a trabalhar nas nossas cabeças, nas nossas famílias, tirando assim o aspecto religioso e afetivo da vida familiar. Colocando programas que, de briga, de separação, de adolescente respondendo para o pai e para a mãe, brigando, querendo ser independente. Isso já faz anos que vem trabalhando, hoje nós estamos colhendo as consequências, mas tirando as fé. Então, hoje não tem mais dia santo, não é verdade? Hoje tem o que? O que a televisão, a Rede Globo colocou? Feriado. Por quê? Para tirar o conceito religioso. Para tirar a fé das famílias. E muita gente, nós entramos sem saber. E a gente tem que, de novo, resgatar o aspecto religioso, afetivo da nossa vida familiar. Quem sabe a pandemia foi um chamado também de Deus, porque estamos um bichinho de nada que ninguém vê, arma nenhuma consegue matar. Arma nenhuma. E, então, uma ocasião para que possamos nos voltar mais para Deus, que a humanidade esqueceu. A gente olha o lado social, político, olha como que está o nosso Brasil. Dá dó, né? A gente vê o nosso Brasil assim, a dó. A nossa senhora vai proteger o Brasil para que o ateísmo marxista, comunista, seja afastado, quanto antes. É uma grande ameaça aqui no Brasil, no mundo, uma grande ameaça. E nós temos que prestar muita atenção agora nas eleições, muita atenção. Porque isso não é falado, mas está escondido por detrás. Essa intenção está escondida pela grande esquerdona, está escondida por detrás para colocar o comunismo tudo contra a gente. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Tirando o aspecto religioso. Valorizando ou dando importância àquilo que não presta. Grande mídia dá importância àquilo que não presta. Agora, tem um programinha também sutil, né? Chama-se TikTok, né? Não é assim, TikTok? E outro dia uma mãe ligou para mim dizendo que a neta bateu nela, porque ela tirou o celular da neta que estava vendo o programa. Falei, a culpa da senhora, a culpa da mãe, por que que deixa vir? Então, o pai tem que controlar, o pai e a mãe tem que controlar. Agora, se o pai e a mãe entram na jogada também, né? Tem que controlar. Então, veja, tirando o aspecto religioso da vida familiar. Quando que a grande mídia falou, olha, hoje é festa de Nossa Senhora, hoje é feriado, vamos à missa. Vamos renovar nossa devoção à Maria. Nunca fala isso. Tirando, estragando a fé, estraga também a família. Mas hoje, como é dia das missões, vamos, já vou falar das leituras. Nós vamos ser missionários. As leituras hoje, a primeira leitura é dizer, não oprima o estrangeiro, não oprima ninguém. Oprimir, desviar a verba, roubar, virar as costas, como muitos políticos fazem ao povo, é um grande abuso, é virar as costas para Deus. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos Deus. Parece que uma, uma, um político que ouvia assim, chamou o povo de povinho. Nós não somos povinho, nós somos povo de Deus, batizados. Deus desceu até nós com o Seu Filho Jesus. Então, não oprimir ninguém, porque isso é um grande clamor a Deus. A segunda leitura, diz assim, que, é, ser de imitadores. Imitadores. Então, nós vamos ser imitadores de Jesus. E ser também exemplo e testemunho da presença de Jesus. O evangelho bonito, o evangelho de hoje, né? Qual é o mandamento mais importante? Os fariseus sabiam, os saduceus mais ainda. Os saduceus eram aquelas pessoas do dinheiro, do poder, que tinham grandes posses. Por isso criticavam Jesus. É, e nada contra as posses dele, nada contra, nada contra. Mas, eles criticavam a Jesus. Eram pessoas, é, importantes, né? Importantes. Mas, que sabiam, claro, sabiam como era importante. Sabiam que o primeiro mandamento, desde muito tempo, eles conheciam a sagrada escritura. Não eram pessoas más, eram pessoas boas. Os fariseus também. Que costumam criticar. Nossa, Jesus brigou aos fariseus. Não. Eram pessoas boas, bem intencionadas. Saduceus também. Então, eram grupos, é, de pessoas boas, bem intencionadas. Mas, que, é, sabiam, que conheciam. Mas, que tinham dificuldade de aceitar o reino de Deus. E, então, hoje, perguntaram para mim, qual é o mandamento? E Jesus deu uma resposta que todo mundo sabia. Amar a Deus, de todo o coração, com todas as forças. Com toda a inteligência. E o segundo, amar o próprio. Se eu amo o próximo, eu amo a Deus. Se eu amo a minha família, eu amo a Deus. Se eu amo a minha esposa, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu também vou amar a minha família, a minha esposa. Então, amar a Deus. Então, nós sabemos que se fazia assim. Amar a Deus. Será que, de fato, eu estou amando a Deus? Me pergunto também, hoje eu vou me perguntar. De todo o coração? Com todas as forças? Com toda a inteligência? Então, vamos nos perguntar essa semana. Cada um pergunta, para si mesmo. Se, de fato, estou amando a Deus. É um questionamento que vamos fazer. E, concluindo, como somos os meios missionários, todos nós temos que anunciar o Evangelho. Hoje nós temos um meio eficaz, eu acho eficaz. Poderoso para a gente anunciar o Evangelho. Que é a nossa internet e o nosso celular. Todo mundo pode anunciar o Evangelho. Mas que jeito anunciar, padre? Eu não sei. Eu não conheço a sagrada, a escritura, eu não sei falar. Mas não preciso saber falar. Acho que vão cantar um canto aí. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vão cantar um canto aí. É, aí é evangelizar. Eu posso muito bem usar meu celular para mandar uma mensagem. De bom dia, mãe ou mãe. Bom dia, mãe ou mãe que mora longe. Minha irmã, meu irmão. A minha amiga, meu amigo. Meu parente, meu filho, minha filha. Que mora. Oh, como é que está? Olha, você tem um dia muito feliz. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Então, usar o WhatsApp. Eu não gosto muito do Facebook. Mas, também, é um grande meio. O WhatsApp. O que custa dizer de manhã, levantar de manhã. E dar um bom dia. Olha, um bom dia. Que Deus te abençoe. Hoje é dia. Hoje é domingo. Vamos à missa. Vamos rezar. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora, te acompanhe hoje no teu trabalho. Olha que bonito. Quanta gente que, indo de casa ao trabalho, já não morreu? Por embatida. Então, nós temos que sempre rezar. Então, vamos usar o nosso celular para ser instrumento de paz. Vamos cantar hoje. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, vamos levar a alegria. Usando o nosso celular e evangelizando. Se eu digo um bom dia, é também evangelizar. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Bença mãe, bença pai. Oi mãe, oi pai. Isso não é evangelizar, viu? Oi mãe, oi pai. Isso é um trato de distanciamento. De separação. Isso que a mídia fez. Separar. Não ter mais afetividade. Quando eu falo, bença mãe, bença pai. Bença tio, bença tia. É porque eu estou sinal de dependência afetiva. De comunhão. Oi mãe, oi pai, oi tio, oi tia. Tia de longe. Então, isso não é evangelizar. Isso não é de Deus. Então, a gente pode muito bem evangelizar. Usando o nosso celular. E dizendo, bom dia. Que Deus te abençoe. Olha que coisa bonita. Põe uma frase do evangelho lá. Para sua mãe, para o seu pai. Ou para o seu tio, para a sua tia. Evangelho do dia, do santo. É fácil. Então, vamos usar, essa semana, o celular. Para a gente poder evangelizar. Não para ver porcaria. Mas para evangelizar. Creio em Deus Pai. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo. Seu único filho. Nosso Senhor. Que foi concebido. Pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Pai.